Hoje nós vamos falar sobre dimensionamento do pessoal da categoria de enfermagem de forma geral e falar também sobre as escalas de distribuição para a gente entender como é que funciona. O dimensionamento, gente, ele é um processo sistemático que a finalidade dele é prever a quantidade de profissionais e profissionais da área de enfermagem, no nosso caso enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a qualidade dessa, a quantidade desses profissionais e a qualidade que é requerida para atender um paciente de forma direta ou indireta, né? Quantos profissionais são necessários para prestar assistência para aquele paciente? Qual a quantidade de horas que essa assistência deve ser prestada leito a leito? Então, o dimensionamento de enfermagem é isso, essa previsão da quantidade e da qualidade dessa assistência de enfermagem. Tá? Deixa o som. Aí, gente, a gente já entra aqui na resolução, é uma resolução vigente, né? Que é a resolução 543 de 2017, é uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que rege essa questão do dimensionamento de enfermagem. Nós sabemos que a estratégia administrativa de enfermagem, ela visa algumas coisas, né? E o que ela visa, essa estratégia administrativa? Segundo a resolução, né? Ela visa o reconhecimento da situação de trabalho. Esse reconhecimento da situação de trabalho está relacionado a fazer um levantamento de informações sobre o paciente, sobre a instituição e os serviços de enfermagem. Ele visa também esse cálculo de pessoal de enfermagem, ou seja, quantos profissionais de enfermagem são necessários em cada unidade, em cada setor, e a distribuição desses profissionais em categorias, né? Quantos enfermeiros naquele setor, quantos técnicos de enfermagem naquele setor, e quantos auxiliares de enfermagem são necessários naquele setor, naquela assistência, naquela enfermaria, naquela unidade de terapia intensiva. E também visa a avaliação dos resultados do trabalho da equipe. Então, basicamente, é isso. O tripé, quando a gente fala de dimensionamento, o tripé, ele se divide em serviço de saúde, né? Ou seja, a unidade de saúde, o serviço de enfermagem, e também o paciente, né? Se esse paciente, ele é de dependência total, se esse paciente, ele tem alta dependência, se ele é um paciente de sene intensiva, se ele é um paciente que exige cuidados mínimos. Então, quando a gente fala de dimensionamento do pessoal de enfermagem, o tripé é isso, é a unidade de saúde, né? Qual é essa unidade, qual é esse setor, o serviço de enfermagem e a característica desse paciente, se ele é um paciente de dependência total, de sene intensiva, cuidados mínimos, enfim, a gente vai conseguir ver aqui nessa aula, definir esse tipo de paciente, tá? Então, a estratégia administrativa da enfermagem, ela consiste, ela visa esses três parâmetros, e o tripé desse dimensionamento são serviço de saúde, serviço de enfermagem e esse paciente. Aqui entrando, a gente vai entrar sobre as horas de enfermagem por leito nas 24 horas. O que que seria essas horas de enfermagem por leito nas 24 horas? É a quantidade de horas que o profissional de enfermagem, profissionais de enfermagem de maneira geral, assistência de enfermagem naquele paciente, qual a quantidade de horas que o profissional de enfermagem ele precisa dispor para cada tipo de cuidado de acordo com a necessidade daquele paciente, por exemplo. Essa atualização, deixa eu só colocar o ponteiro. Essa atualização aqui, esses parâmetros aqui eram os antigos, tá? Essa aqui é a nova atualização. Então, assim, na assistência mínima ou autocuidado, lá na frente a gente vai definir qual é esse paciente que está em cuidado assistência mínima ou autocuidado, esse paciente que é de assistência intermediária, paciente de cena intensiva e de intensiva. A gente vai caracterizar lá na frente, tá? Então, nesse paciente que necessita de uma assistência mínima ou de um autocuidado, a equipe de enfermagem, né, ela tem que dispor para cada paciente quatro horas mínimo, né, essa assistência de enfermagem para esse paciente que tem, que necessita de uma assistência mínima, é de quatro horas. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que dispor de, no mínimo, quatro horas de assistência, né, administração de medicamento, banho no leito, né, toda aquela divisão do serviço de enfermagem para aquele paciente de cuidado mínimo de quatro horas. Então, das vinte e quatro horas que esse paciente fica ali internado na enfermaria, o mínimo de assistência que deve ser prestado para ele é quatro horas, né, de assistência de enfermagem. Na assistência intermediária, a quantidade de horas mínimas que esse paciente tem que receber nessa atenção de enfermagem é de seis horas. Paciente de cuidado semi-intensivo ou cuidado de alta dependência, a equipe deve dispor de uma assistência de pelo menos, no mínimo, a gente está falando de no mínimo, gente, no mínimo, dez horas de assistência ele direta aquele paciente de CNB intensiva, já é um paciente mais grave, né, então de vinte e quatro horas ele precisa de dez horas de assistência da enfermagem. O paciente na assistência intensiva, que é aquele paciente de UTI, de vinte e quatro horas, dezoito já vence aqui, né, dezoito horas de assistência de enfermagem, se o paciente fica monitorizado a todo momento. a gente fica, a gente tem a atenção, né, uma atenção maior com esse paciente de unidade de terapia intensiva, então a assistência de enfermagem para esse paciente deve ser de dezoito horas. Num período de vinte e quatro horas, de dezoito horas a gente tem que ficar prestando assistência para esse paciente direta, de forma, né, direta. Aí entrando aqui sobre o percentual dos profissionais de enfermagem. Na assistência mínima e na assistência intermediária, leva em consideração esses números que estão em vermelho, tá, que é a nova atualização, essa aqui era a atualização antiga. Eu trouxe porque mudou algumas coisas que a gente precisa entender agora. No, em relação ao percentual dos profissionais de enfermagem, na assistência mínima e intermediária, 33 a 37% antigamente eram, era necessário dessa equipe, né, essa equipe tem um total de 100% de pessoas e de todos esses profissionais, necessariamente de 33 a 37% deveriam ser enfermeiros, né, no mínimo de seis, no caso de um hospital de pequeno porte. Isso antes, e os demais integrantes da equipe, ou seja, os 63%, né, deveriam ser auxiliares e técnicos de enfermagem. No caso do... Só um momento, gente, tem alguém com... Ah, tá. No caso do... Agora, com a nova atualização, essa equipe de enfermagem deve ser composta de 36, 33% de enfermeiros e os outros 67% devem ser, né, os auxiliares de enfermagem e os técnicos de enfermagem, tá? Então, assistência mínima e assistência intermediária lembrem desses valores. Na assistência semi-intensiva, aqui houve uma mudança, tá, da antiga atualização para a nova atualização. Antigamente, era de 42% a 46% enfermeiros e os demais eram técnicos e auxiliares de enfermagem. Agora, não é mais assim. Ó, depois da atualização, virou-se 42% enfermeiro e os demais, ó, é só técnicos de enfermagem, tá? Então, assim, não... No caso de pacientes que precisam de assistência semi-intensiva, não tem mais a permissão da presença do auxiliar de enfermagem, tá? Paciente de assistência semi-intensiva, que é aquele paciente que já está mais grave, não é permitido que esse auxiliar faça parte dessa equipe. Essa assistência de enfermagem, ela deve ser prestada só por enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? Lembrem disso, assistência de paciente semi-intensivo não tem presença de auxiliar de enfermagem, só de técnico de enfermagem e de enfermeiros. Cuidado de autodependência, esses pacientes de autodependência, tá grifado porque foi uma... foi uma categoria nova que entrou na resolução, né? Então, pacientes com... que necessitam de cuidado de autodependência são 36% enfermeiros e os demais podem ser os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, tá? Então, aqui, o auxiliar de enfermagem, ele entra, né? O auxiliar de enfermagem, para esses pacientes que têm um alto grau de dependência, pode ter a presença do auxiliar de enfermagem. Pacientes que precisam de assistência intensiva, paciente de UTI, 52% dessa equipe de enfermagem tem que ser composta por enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Então, é igual aos pacientes de semi-intensiva. Não é permitido a presença do auxiliar de enfermagem. Essa assistência tem que ser feita, tem que ser prestada obrigatoriamente pelos técnicos de enfermagem e pelos enfermeiros. Então, tá, quando a gente vai falar de percentual de profissional de enfermagem, lembrem-se que na assistência semi-intensiva e na assistência intensiva, não é permitido, de acordo com a nova resolução, não é permitido mais que essa assistência do paciente semi-intensivo e paciente intensivo tenha a presença do auxiliar de enfermagem, apenas do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Tá ok? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Então, assim, pra efeito de cálculo devem ser consideradas, o quê? O serviço de classificação de paciente, né, e a proporção de profissional paciente nos diferentes turnos de trabalho, respeitando os percentuais descritos por categoria, antes, né, vou explicar. Pra gente fazer o cálculo, pra gente fazer o tipo, a gente não, né, quem faz é a parte administrativa de gestão. Pra fazer esse cálculo, leva-se em consideração essa porcentagem que a gente falou anteriormente, né, vai respeitar a proporção técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro, tá? Então, nos pacientes que têm cuidado mínimo, agora a gente tá falando de profissional, quantos pacientes daquele profissional ele pode ficar, dependendo do tipo de cuidado que ele vai realizar. Então, paciente que necessita de cuidado mínimo, é um profissional de enfermagem pra seis pacientes, né, aquele paciente de cuidado mínimo, a gente vai se caracterizar mais lá na frente, qual é esse paciente, tá? Mas é um profissional de enfermagem pra seis pacientes. Quando esse paciente ele necessita de um cuidado intermediário, essa proporção diminui, é um profissional pra quatro pacientes. Cuidado de autodependência, um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes. Cuidado semi-intensivo, um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes. E cuidado intensivo, um profissional de enfermagem para 1,3 pacientes. Lembrem-se que essa assistência de cuidado semi-intensivo e cuidado intensivo, esse profissional, esse um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes, é necessariamente, obrigatoriamente, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, né? Então, no cuidado mínimo, a gente pode ter o auxiliar de enfermagem. Cuidado intermediário, pode ter o auxiliar de enfermagem. Cuidado de alta dependência, pode ter o auxiliar de enfermagem. Mas no cuidado semi-intensivo e cuidado intensivo, esse um profissional, essa proporção de um profissional para essa quantidade de pacientes vai ter que ser necessariamente o técnico de enfermagem, o enfermeiro. E professora? Oi. Esses cuidados que está falando é da doença, é conforme a doença que a pessoa tem? Eu vou explicar do condição do estado de saúde do paciente, mas eu vou explicar lá na frente. Deixa eu explicar logo agora para ficar mais claro, né? Deixa eu definir aqui. Esse aqui. Essa é a definição dos pacientes. Aí depende muito da condição de saúde da doença, mas de forma geral, os pacientes de cuidados mínimos são aqueles pacientes que eles estão estáveis sob o ponto de vista clínico, né? Os sinais vitais estão bons, está tudo dentro dos parâmetros, esse paciente não tem, não tem oscilação de sinais vitais. É um paciente bem. Paciente de cuidados mínimos é aquele paciente que está ok. Ele está orientado, ele está falando com você, ele não está acamado, entendeu? Então, é um paciente estável sobre o ponto de vista clínico. Aí depende muito da patologia, né? E cada paciente vai depender do tipo de patologia. Por exemplo, paciente do pós-cirúrgico, né? Paciente de pós-cirúrgico, de uma, por exemplo, retirada de vesícula. O paciente fez uma cirurgia, foi para a enfermaria, mas ele está estável, ele está só se recuperando, né? É um paciente estável do ponto de vista clínico, pós-operatório, ok, está tudo bem. Então, esse paciente de cuidados mínimos, ele é autossuficiente. Ele consegue fazer as suas necessidades humanas básicas. Então, ele consegue comer sozinho, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue andar sozinho. Então, ele faz basicamente tudo sozinho. A equipe de enfermagem, ela só chega mesmo para aplicar medicação, né? Se for o caso, fazer alguma intervenção específica. Mas o paciente de cuidado mínimo, ele está estável, ele não precisa basicamente da ajuda da equipe de enfermagem, para fazer essas necessidades, para o atendimento das necessidades humanas básicas. Ele consegue fazer sozinho, tá? Paciente de cuidado intermediário, é aquele paciente, esse paciente também está estável, tá? Do ponto de vista clínico. Só que ele tem uma dependência parcial da equipe de enfermagem. Então, às vezes, nesse paciente, é necessário que você ajude ele a tomar um banho, né? Leve ele para o banheiro, esse tipo de coisa, auxilie no banho de aspersão. Às vezes, ele pode precisar de ajuda para se alimentar, ou ele precisa de auxílio para andar, para deambular. Então, esse paciente de cuidados intermediários, ele tem uma parcial dependência da equipe de enfermagem, né? Ele está ali internado, então, sempre que ele precisar fazer alguma coisa, ele vai chamar a gente, né? Então, é mais nesse sentido. O paciente, cuidados intermediários, ele está estável, do ponto de vista clínico, sem oscilação de sinais vitais, está tudo bem com esse paciente. Mas ele não consegue fazer algumas dessas necessidades humanas básicas sozinho. Então, ele solicita a equipe de enfermagem. O paciente de cuidado de autodependência é aquele paciente crônico, né? Um paciente que já está doente há um tempo, né? Até ali internado, incluindo aqueles pacientes de cuidado paliativo, né? Esse paciente, ele está estável, sob o ponto de vista clínico, só que ele tem total dependência. Quando a gente falar de total dependência, a gente sempre vai lembrar que aquele paciente é acamado, né? Ele está estável, só que ele está acamado. Por exemplo, um paciente que teve um AVC e ele acabou tendo hemiplegia, não sei, de um lado do corpo. Esse paciente, ele tem que ficar restrito ao leito, porque ele não consegue mexer, né? Os membros. Ele teve uma sequela, ele sofreu um AVC e ficou sequelado. Então, ele não consegue mexer ou o braço, o lado direito do corpo ou o corpo completo. Então, esse paciente está acamado e outras patologias também. Então, o paciente de cuidado de autodependência é aquele paciente que ele, apesar de estar estável, ele está acamado. Então, como ele está acamado, ele não consegue tomar banho sozinho. Então, a equipe de enfermagem vai ter que dar esse banho. Ele não consegue comer sozinho. Então, a equipe de enfermagem auxilia nessa alimentação. Ele não vai conseguir andar. Então, se ele precisar fazer algum procedimento, algum exame, ele vai de cadeira de roda ou no leito. Então, a equipe de enfermagem ela faz essa atenção. Paciente de autodependência são esses pacientes acamados, de forma geral. Paciente de cuidado semi-intensivo são pacientes passíveis de instabilidade das funções vitais. Então, eles... pode acontecer que tenha uma instabilidade desses sinais vitais. Só que esse paciente de cuidado semi-intensivo ele não tem risco de morte. A gente tem que ficar observando esse paciente porque ele é um paciente semi-intensivo. Mas, ele não tem risco iminente de morte. É um paciente que está ali para ser monitorado de forma completa. Ele sempre fica monitorizado, com monitor pressão. Então, apesar dele ser estável ele é passível de ter um processo de instabilidade. Mas, ele não tem risco de morte. E ele requer assistência de enfermagem e médica permanente. E especializado. O paciente de cuidados intensivos é um paciente grave. É aquele paciente de UTI. É aquele paciente que está... Como é que... Esqueci a palavra, meu Deus. está entubado, né? Aquele paciente de semi-intensivo. O paciente está entubado, estado crítico, né? Grave. Só que esse paciente ele é recuperado, né? Por isso, ele está ali na unidade de terapia intensiva. Só que esse paciente de terapia intensiva, por ele ter um estado muito grave, ele tem um risco iminente de morte. Então, ele está sujeito à instabilidade a qualquer momento. Esse paciente fica monitorizado 24 horas. A equipe de enfermagem presta atenção nele. em 24 horas, né? Do tempo, do dia, a gente fica atento a esse paciente. Ele também requer assistência de enfermagem e médica de forma permanente e especializada. Não é qualquer pessoa que vai prestar assistência para esse paciente de UTI, né? Uma pessoa que tem experiência, que saiba o que esteja fazendo. Entendeu? Acho que agora ficou mais claro, né? Para vocês entenderem essa questão dos... daqui. Cuidado mínimo, né? Aquele paciente é um profissional para seis pacientes. Porque esse paciente de cuidado mínimo, ele é aquele paciente que está estável, né? Não precisa de ajuda, ele é autossuficiente, ele consegue fazer suas atividades humanas normais sozinha, suas necessidades humanas. O paciente de cuidado intermediário é aquele paciente que também está estável, como a gente falou, só que ele tem uma dependência parcial. Então, por isso que vai ficar um profissional para quatro pacientes, porque às vezes ele pode precisar de alguma coisa, né? Pode precisar que você auxilie ele no banho ou na alimentação ou auxilie ele para ele se deslocar para algum lugar. Então, por isso é um profissional de enfermagem para quatro pacientes. Aí, o cuidado de alta dependência é aquele paciente que a gente falou que ele é acamado. Apesar dele estar estável, ele está acamado, o paciente de cuidado paliativo, paciente sequelado de AVC, esse paciente está restrito ao leito por algum motivo. Então, ele tem total alta dependência da equipe de enfermagem. Ele não consegue fazer nem tomar banho, nem se alimentar, nem andar sozinho. Então, por isso que é um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes, né? O paciente de cuidado semi-intensivo é aquele paciente que está passivo a uma estabilidade, uma estabilidade das funções vitais. Então, por isso que também é um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes. E o cuidado intensivo é um profissional de enfermagem, aquele paciente que está grave, bem grave, tem risco iminente de morte, precisa de muito mais atenção, né? do que as outras caracterizações de paciente. Então, esse paciente de cuidado intensivo precisa desse um profissional realmente para 1,33 pacientes. Cabe ao enfermeiro o registro diário da classificação dos pacientes segundo o serviço de classificação de paciente para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação. O que isso quer dizer? Que essa, chave ao enfermeiro, fazer essa classificação dos pacientes no sentido de para saber quantos pacientes são de cuidados mínimos, né? Eu tenho que saber qual a característica desse paciente, daquela unidade para que eu consiga colocar quantos técnicos de enfermagem são necessários ali, quantos enfermeiros, se aquele setor cabe assistência auxiliar de enfermagem ou se não cabe. Então, essa classificação de paciente é feita pelo enfermeiro para subsidiar mesmo esse dimensionamento da equipe de enfermagem, né? Saber quantos profissionais tem e quais são as unidades de internação para onde vão esses profissionais, tá? Em relação ao alojamento conjunto, o alojamento conjunto é quando fica, quando a mãe tem bebê, né? Ela passou por um processo, teve um parto e ela vai para o alojamento conjunto, aí fica a mãe e o bebê, né? Naquele mesmo setor, na mesma enfermaria, eles ficam juntos. O alojamento conjunto, a gente tem que classificar porque o alojamento conjunto não é uma patologia, né? O paciente não está doente. Então, como que a gente vai classificar o alojamento conjunto? É dependência mínima, é dependência intermediária dessa assistência de enfermagem. Então, assim, o alojamento conjunto, ele é classificado como cuidado intermediário, né? Lembrem-se disso. Então, vai ser aquela questão de dimensionamento. Um profissional para cada quatro pacientes, tá? Berçário e pediatria. Agora, com a nova atualização, berçário e pediatria, né? que são crianças abaixo de seis anos ou recém-nascidos, é classificado como um setor de cuidados intermediários, independente de acompanhante ou não. Porque antes, se nesse berçário, né? Ou se nessa enfermaria pediátrica, essa criança tivesse um acompanhante, era considerado como se fosse uma assistência mínima. Mas agora não é mais. No berçário e na pediatria, independente da presença ou não de acompanhante, vai ser classificado como um setor de cuidados intermediários, né? Então, lembrem-se disso. Berçário e pediatria, independente da presença ou não de acompanhantes, a nossa assistência, o nosso cuidado vai ser intermediário para esses setores. Então, alojamento conjunto, cuidado intermediário, berçário e pediatria, também cuidado intermediário. Aí aqui, é basicamente o que a gente falou, que eu ia colocar, ia falar sobre as definições do tipo de cuidado, né? Assistência mínima ou de autocuidado, paciente estável. Então, ele é independente. Na assistência intermediária, paciente também estável, estável, mas ele tem uma parcial dependência da equipe de enfermagem. Paciente de cuidado com, de cuidado de autodependência. O paciente é estável, mas ele tem total dependência porque ele está acamado. Então, a gente vai ter que ter uma atenção para ele, fazer, ajudar esse paciente em todas as atividades dele. Na assistência semi-intensiva, tem-se a instabilidade das funções vitais sem risco iminente de morte. E na assistência intensiva, instabilidade das funções vitais e risco iminente de morte. Então, caracterizando, é basicamente isso, os tipos de cuidado, os tipos de paciente. E aqui a gente já falou. Então, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui isso sobre dimensionamento, né, ainda. Dimensionamento, como a gente falou, ele visa, né, reconhecimento da situação de trabalho, cálculo de pessoal de enfermagem, avaliação dos resultados dessa equipe, o tripé do dimensionamento, essa unidade de saúde, o serviço de enfermagem, o paciente, naquela questão das classificações, né, saber se esse paciente precisa de um cuidado mínimo, precisa de um cuidado intermediário, precisa de um cuidado intensivo. Então, esse aqui é o tripé desse dimensionamento de enfermagem, do pessoal de enfermagem. Assistência mínima, esse paciente em 24 horas, paciente de cuidado mínimo, 4 horas, paciente de assistência intermediária, 6 horas, paciente de semi-intensivo ou cuidado de autodependência, 10 horas, e assistência intensiva, 18 horas. Então, essas são as quantidades de horas de assistência mínima de enfermagem que esse paciente tem que receber de acordo com a sua classificação. Em relação à assistência percentual de profissionais, assistência mínima e assistência intermediária, 33% dessa equipe tem que ser obrigatoriamente de enfermeiros e os demais são auxiliares e técnicos de enfermagem. Na assistência semi-intensiva, não tem mais a presença, não é permitido a presença do auxiliar de enfermagem, então assistência de paciente semi-intensivo sempre será realizada pelo técnico de enfermagem e pelo enfermeiro, nessa proporção de 42% enfermeiro e 68% de técnicos de enfermagem, paciente com cuidado de alta dependência, 36% enfermeiros e o restante da equipe é técnica de enfermagem e auxiliares de enfermagem, então aqui o auxiliar de enfermagem pode entrar até porque são prestadas funções assistências de autocuidado, então o auxiliar de enfermagem ele pode entrar, ele pode auxiliar esse paciente no banho, na alimentação, em deambular, então é nesse sentido. assistência intensiva, o percentual é de 52% de enfermeiros e os demais integrantes da equipe tem que ser obrigatoriamente técnicos de enfermagem, não pode ter a presença do auxiliar de enfermagem. Aqui, né, cuidado mínimo um profissional para seis pacientes, cuidado intermediário um profissional para quatro pacientes, alta dependência um profissional para 2,4 pacientes, cuidado semi-intensivo um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes, cuidado intensivo um profissional para 1,3, 1,33 pacientes, então é assistência de enfermagem de modo geral, não faz classificação, tá, é profissional de enfermagem, então entra-se enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. E aquilo que a gente já falou sobre alojamento conjunto é tido como um setor de cuidado intermediário, berçário e pediatria também, independente da presença de acompanhante ou não naquele setor, daquele paciente, o cuidado também é considerado um cuidado intermediário. aqui, gente, a gente já classificou, né, aqui a gente vai falar sobre as escalas, sobre, para a gente entender mesmo como que é, como que acontece algumas peculiaridades em relação a essas escalas de distribuição de plantão, tá, para a gente entender um pouco, para quando vocês forem trabalhar, vocês não forem lesados de alguma forma, tá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no serviço de enfermagem, essa distribuição de pessoal, ela é feita sobre a forma de escala mensal, né, que é aquela mais geral, a escala diária e a escala de férias. Na escala mensal, ela é aquela escala maior que ela é feita todo mês, é um período de um mês distribuindo o pessoal de enfermagem nos diversos turnos com folgas, férias e licenças, né, aquela escala que sai inicialmente, que você vê quais são, qual é a equipe que vai estar no dia primeiro, qual é a equipe que vai estar no dia dois, quem são os profissionais que vão estar no plantão naquele momento, plantão de manhã, tarde e o plantão noturno, essa é a escala mensal. Perdão. A escala diária de atividades, divisão das atividades de enfermagem diariamente e em cada turno. Dentro dessa escala diária de atividades, por exemplo, eu tenho quatro funcionários, com quais pacientes esses funcionários vão ficar, né, ou eu tenho quinze funcionários e como que esses profissionais eles vão ser divididos. Então, a escala diária é assim, quando eu chego no plantão, faz-se essa divisão diária. O técnico tal vai ficar com o paciente de cuidado intermediário X ou cuidado mínimo, né, se tem, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva. Todos os pacientes são de cuidado intensivo, né, só que tem aqueles pacientes que são, digamos, menos graves, né, Então, o paciente que é menos grave, entre aspas, a gente não vai colocar dois pacientes muito graves com o técnico e o outro técnico só com pacientes que, né, estão bem, mesmo que sejam pacientes que precisam de cuidado intensivo, em relação aos outros pacientes estão bem. Então, essa divisão de enfermagem diária, de escala diária, a gente leva em consideração isso, né, com quem esse profissional de enfermagem vai ficar? Então, a gente faz esse manejo de uma forma que fique bom para todo mundo, tá? E as escalas de férias, considerar os períodos de maior e de maior atividade da instituição, aí depende de cada setor e de quem vai fazer, tá? Alguns aspectos que devem ser considerados na elaboração de escalas. Essa elaboração de escala é feita, né, pelo setor administrativo, geralmente o enfermeiro que faz, o enfermeiro do, o enfermeiro-chefe, daquele setor e faz essa escala assistencial, tá? Dos técnicos e dos enfermeiros, da equipe de enfermagem em si. Então, o que deve ser considerado na elaboração dessas escalas? conhecimento das normas, conhecimento das normas das instituições, né, do estatuto, da nossa lei do exercício profissional, questão de horário, de horas que devem ser trabalhadas, tá? Conhecimento da prática, dos nossos direitos, da prática trabalhista, dos direitos sociais, conhecimento das necessidades humanas, naquela, conhecimento das necessidades humanas na elaboração da escala também tem que ser levado em consideração. Quando essa escala fica pronta, quando fala-se de necessidades humanas, assim, por exemplo, essa escala fica pronta, né? E, só que, alguns profissionais têm algumas peculiaridades, né, algum profissional tem alguma necessidade específica, profissional daquela equipe, então, isso tem que ser levado em consideração também, né, alguns profissionais, por exemplo, não podem trabalhar à noite por algum motivo, né, não sei, depende muito do, da característica do profissional, não pode trabalhar, não sei, o profissional é, eu esqueci o nome da religião, gente, que não pode trabalhar no sábado. Adventista. Como? Adventista. Isso, Adventista. A gente leva em consideração, tem que levar em consideração essas necessidades dos profissionais, né, tenham ciência disso que vocês, enquanto técnico, enquanto equipe de enfermagem, têm as suas necessidades, né, cada profissional tem suas necessidades, às vezes ele tem um contrato de manhã, às vezes não pode trabalhar à noite, então, leva-se em consideração. Quem está elaborando essa escala tem que levar em consideração essas necessidades dos profissionais, da equipe, tá? E conhecimento do perfil dos usuários assistidos na instituição, é aquilo que a gente já falou sobre dimensionamento, né, questão de dimensionamento, questão de proporção técnico-enfermeiro, questão dessa porcentagem necessária de cada profissional em determinado setor, alguns setores precisam de mais técnicos de enfermagem e outros setores não precisam, né, precisam de uma quantidade menor, dependendo da característica do paciente, se esse paciente é crítico, se ele é um paciente de semi-intensiva, se ele é um paciente de cuidado mínimo, então, elevado isso em consideração também nesse processo de elaboração de escalas. Aquilo que a gente já falava, falou, conhecimento das normas institucionais, regimento, estatuto e lei do nosso exercício. Gente, o, quando, enquanto não se torna lei, né, a duração semanal de trabalho do pessoal de enfermagem varia de acordo com a instituição. de acordo com a nossa constituição, a gente deve trabalhar 44 horas semanais, no máximo, naquela instituição, né, numa instituição específica. Só que, não é lei ainda, né, não tem uma lei que faça o, o, que fale sobre isso, não tem nenhuma lei que, que, obrigue, né, a instituição de saúde, que a gente só tem que trabalhar 30 horas semanais, tá, não existe isso. Então, enquanto ainda não tem essa lei, o que pode ser feito, né, vai variar de acordo com a instituição. A instituição, ela pode fazer um acordo coletivo com aquela equipe, ou um acordo com alguém específico, né, dependendo como, como se dá a contratação daquele profissional. Aí, aí, varia de acordo da instituição, se esse profissional vai trabalhar 30, 36, 40 ou 44 horas. mas 44 horas semanais é o máximo que deve ser trabalhado, tá, numa instituição, num contrato, né, tem gente que tem dois contratos, trabalha, obviamente, muito mais que isso, mas dentro de uma instituição, são 44 horas semanais o máximo de hora que o profissional, ele tem que trabalhar, tá, conhecimento das necessidades humanas, a gente já falou, o escalonamento programado não deve ser construído de forma autoritária pelo enfermeiro gerente, mais conhecimento acerca das necessidades de cada colaborador. É aquilo que a gente já falou, nós devemos conhecer as necessidades dos nossos funcionários, né, a gente não pode ser autoritário e querer impor o que vai ser aquilo e não ligar para as, para as necessidades humanas. Então, não deixem que seja feito assim, quando vocês forem profissionais, né, essa elaboração de uma escala de uma forma que você está achando, você está achando que não está muito justo ali para você ou que ele está beneficiando outro profissional, tá, às vezes alguns profissionais não gostam de trabalhar no final de semana, aí é amigo do gerente, né, e acaba que ele tira ele e ele só fica na semana, então, não é justo, né, tem essas questões, tem que levar em consideração todo mundo, não só uma pessoa. e, deixa eu, peraí, passou, os plantões noturnos, conhecimento legal da prática, trabalho e dos direitos sociais, os plantões noturnos, eles não devem exceder 12 horas, né, não devem, não pode, os plantões noturnos, eles não podem exceder o máximo de 12 horas, é, profissionais, gente, que tem, que são acima de 50 anos ou, e ou acima de 20 anos de exercício, esse profissional poderá ser dispensado da escala de plantão noturno. Poucas pessoas sabem disso, mas esses profissionais que tem mais de 50 anos ou profissionais que tem, acima de 20 anos de serviço, de exercício, né, ele pode ser dispensado da escala de plantão noturno, né, ele solicita, esse profissional, ele solicita, aí entra-se um acordo, né, entre se ele pode ser dispensado ou não. Então, paciente acima de 50 anos, ou acima de 20 anos de exercício, ele pode solicitar essa liberação de escala de plantão noturno, né, aí, é conversado, vai ser um acordo, né, quanto a instituição, o gerente e esse profissional. conhecimento do perfil dos usuários assistidos na instituição, aquilo que a gente já falou, né, o enfermeiro, ele deve conhecer as características dos pacientes que são assistidos, quanto ao nível de cuidado que aquele paciente necessita, tá ok? gente, então, nossa aula de dimensionamento é...